Quando a voz escondida no vento resolve cantar Quando o verso embrulhado nas ondas aprende a dizer Quando a estrela cadente no céu faz clarão Na cidade o poeta que vem Sob a luz já se prostra Tanta cruz, tanta desarmonia no mundo a gritar E o poeta com a luz recebida prepara o orar E num rito que vem aventura a palavra consola Tira o peso da cruz Solidão vai embora Toda vez que a divina palavra na voz tão humana Se traduz, se revela, nos canta e bendiz Alinhava este chão ao seu céu Faz bordado nas almas dos réus Põe caminhos nos pés dos que antes não tinham de ir Toda vez que o dourado do céu cai na prata da história E o mistério se deixa mostrar E o mistério se deixa mostrar nos caminhos da voz Faz profeta, poeta e cantor Da palavra faz gesto de amor E polvilha de luz o caminho pra quem nele for Toda vez que o profano recebe no ventre da alma A beleza da arte que em Deus tem raiz O divino nos desce do céu Sobre o mundo derrama o céu Sobre o mundo derrama o seu véu E a beleza rendilha os caminhos Quando a dor no secreto do mundo consegue falar Quando algoz alojado nas sombras Aprende a dizer Quando a morte nas tramas da vida nos rouba a palavra O artista que vê Pede a Deus a resposta A resposta que nunca responde Mas faz prosseguir E na arte que reza sem voz Todo artista tempera A dureza do chão Com esperanças eternas Toda vez que a divina palavra Na voz tão humana Se traduz e revela nos canto E bendiz Alinhave este chão ao seu céu Faz bordado nas almas dos réus Põe caminhos nos pés dos que antes não tinham de ir Toda vez que o dourado do céu Cai na prata da história E o mistério se deixa mostrar Nos caminhos da voz Mas profeta e cantor Da palavra faz gesto de amor E polvilha de luz o caminho pra quem nele for Toda vez A beleza da arte que em Deus tem raiz O divino nos desce do céu Sob o mundo derrama o seu véu E a beleza rendire o caminho E o caminho nos põe Noutra luz Muito boa noite É com muita alegria que nós